Hoje eu vou estar indicando para vocês um drama muito bonitinho que está lá na Dona Patroa, mas também está no VIC disponível, porém nas duas plataformas você tem que pagar para poder assistir. Mas é um drama muito bom que eu vou recomendar aqui para vocês. Então bora para o vídeo, pessoal! A história é de uma jovem que ela perdeu, ela é feita de gato e sapato ali no trabalho dela e acontece ali uma tragédia que ela perde a mãe. Depois que ela perdeu a mãe, ela perde, no caso, a forma de ver a vida dela muda. Então ela busca respirar novos ares. Aí ela vai para uma ilha, ali, acho que em Seus, se não me engano, nessa ilha. Ela vai viver nessa ilha aí e ela vai passar por uns perrengues ali, mas é bem gostosinho o drama, os perrengues que ela passa ali. É de romance esse drama, né? Que você pode assistir tanto no VIC como na Netflix, porém está legendado. Esse drama também, lá quando ela chega na ilha, ela vai conhecer ali um rapaz que trabalha numa biblioteca que ele faz a restauração de livros e também a dona da biblioteca, né? Porque eu acho que deve ser a irmã dele ali, que trabalham nessa biblioteca. Vai conhecer uma estudante também, meio ali, meio atazanadinha, mas é muito gostoso o drama, eu estou gostando muito. Estou acompanhando lá na dona patroa. Ele já está completo. Eu recomendo vocês estarem assistindo, porque é muito bom esse drama. Aí no elenco tem um desses elencos aí, o único que eu já vi em outros dramas, foi o rapaz da biblioteca, no caso o ator In Seyuan, que eu já vi ele na direção do amor, que você pode ver lá na Netflix, ou The Room, que está legendado, se não me engano, esse drama. Eu achava que era chinês, mas depois de eu pesquisar e eu vi que ele é ator coreano e o drama também é coreano. É muito gostoso também o The Room, pessoal. Esse drama também é muito bom, esse drama que eu estou recomendando para vocês aqui, não quero fazer nada. Estou gostando muito. Porque ela passou por altos e baixos após a perda da mãe, também ela perde demissão ali do trabalho dela e ela vai respirar novos ares aí nessa ilha, onde ali tem uma comunidade meia... Tem umas pessoas meia loucas ali também e tem umas pessoas que são mais de boa, né? Tem uns atazanadinhos ali, mas é muito gostoso. Eu estou gostando muito do drama. Super recomendo vocês estarem assistindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí, falando desse drama que está disponível na Netflix e no Viki, porém é pago, ele não está disponível gratuito para assistir. Eu estou assistindo porque eu tenho uma plataforma streaming da Netflix e eu recomendo vocês estarem assistindo porque é um ótimo passatempo. Muito gostoso. É aqueles dramas que você vê um episódio, você tem que ver outro. Assim como eu já trouxe aqui da Hostie, né? Falando das Hosties, e a recomendação do Love to Hat You, que é um drama também que você fica preso, você assiste e assiste. Vai estar aqui nos cards a recomendação aqui no canto. No canto direito do vídeo vai estar a recomendação de alguns dramas também aqui, que eu já trouxe resenha, no caso, a recomendação aqui no canal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.